O que vai acontecer com Enven nos próximos capítulos da novela Força de Mulher? E Siri fica prestes a ser internada num hospital de loucos. Passando mal, Enven vai às pressas para um hospital mais próximo, após encontrar Chape. O encontro trágico fará Enven desmaiar com as palavras de Chape, o morto vivo do pedaço. Tudo começou quando Marie contou ao seu Enven que a alma penada de Chape, na verdade, está vivinho da Silva. Marie conta que Chape entrou em sua loja e que a Siri o viu também. Ao descobrir que o pai de Duru, que Nissan, está vivo, Enven temeu as suas pernas, mais que vara verde no deserto. O pobre do Even teve o coração acelerado igual ao piloto Aistocena na Fórmula 1. Ao saber que o marido de Bahá está vivo, Enven encostou Siri na parede. Siri, a chorona do pedaço, diz que ninguém pode ver Chape, pois eles estão sendo ameaçados. Enven, claro, não acreditou na choradeira de Siri, que ganhou o toféu de maior mentirosa na Turquia. A Tice foi quem salvou a pele de Siri Cascuda. Ao chegar na porta da delegacia, Enven recebeu a ligação de Jale. Foi a Tice, mãe de Bahá, quem implorou a ajuda a Jale para tentar impedir que Enven conte tudo para a polícia. Nesse mesmo instante, Duru e Nissan questionaram Arif uma pergunta inusitada. Por quem você está apaixonado? O vizinho fica completamente sem reação, enquanto os filhos de Bahá caem na risada. Louca de arrancar os cabelos, Siri resolveu levar os pais até o cemitério, onde estão as lápides de Bahá, Nissan e Duruque. Ao ver o túmulo dos três, a Tice e Eve ficam horrorizados com a cena inusitada. Enven sente uma dor no peito em não acreditar no que vê. A Tice fica sem chão ao ver os falsos túmulos. Siri revela novamente que tudo que ela fala agora é verdade. Siri jura que deixou a vida de Pinóquio e que realmente foi sequestrada por bandidos. A Tice e Eve ficam apavorados com toda essa história de terror. A chorona da Siri diz ainda que eles não podem falar com Sharp por causa das ameaças dos sequestradores. Nesse ponto da história, Eve não acredita na conversa de Siri. Eve acredita que a filha maluca deseja que Sharp fique longe de Bahá e dos netos. Chorando desesperadamente, Siri diz que jura que não mito mais. Para o bem-estar de Bahá, diante de sua doença gravíssima, Enven concorda em esconder o segredo para a enteada. A Tice também acredita que Bahá não possa resistir a essa história de horror. Revoltado, Enven acredita que Sharp se escondeu esse tempo todo para não assumir os filhos. E por isso, o alfaiate avisa a Siri que deseja falar com Sharp em 24 horas. Enven ameaça Siri denunciar toda essa história à polícia. Siri implora a ajuda levante para falar com Sharp sobre o pedido de seu pai. Bahá fica prestes a descobrir tudo por causa de seu padastro. Siri, irmã de Bahá, já tem a certeza de que Sharp quer saber de tudo sobre Bahá e seus filhos. Siri teme ser desmascarada com o falso falecimento de seu ex-amante. A jovem louca do pedaço tentará enganar Eve e Bahá. Siri deseja que Suat pague muito caro por suas atrocidades. Em breve, o pai de Piril perderá sua vida mansa por causa da vingança de Siri Cascuda. Enquanto isso, Bahá ainda terá uma grande surpresa porque a Tice, mãe de Siri, luta por uma nova doadora de medura óssea. Mas a megera da Siri fica revoltada com essa busca de sua mãe, por pura ruindade. Siri não terá palavra por ciúme de Sharp, pois ela deseja que Bahá fique longe do caminho do seu ex-amante. Mas assim, coração da Siri será pressionado por Sharp sobre a sua família. A megera da Siri fica na corda bamba ao ser impressionado por Enven, que descobre sobre o paradeiro de Sharp. Bahá teme ter um final tágico por causa de sua doença grave. Mesmo com ciúmes de Siri, Levante ajuda a namorada maluca do pedaço. O rapaz ricaço fica meio apavorado de acontecer alguma coisa com a filha de Atice. Siri, mesmo assim, questiona o namorado sobre as novas ameaças do pessoal do Sharp. Ela quer saber o que Sharp falou para ele e Levante tenta não falar o que não o viu ultimamente. O rapaz tenta desviar a conversa e Siri pressiona Levante a revelar tudo. Atice pressiona o jovem para revelar o que ele e Siri tanto conversam e ela pede somente a verdade. Levante se balança para contar a verdade para sua futura sogra. Atice sente que o rapaz e sua filha escondem segredos. A mãe de Bahá já não acredita mais nas mentiras de Siri. A última esperança de Atice é o rapaz Levante abrir o bico. Atice teme que Siri voltou a aprontar novamente. Levante fica doido para contar a Atice de que Siri fala a verdade sobre Sharp. Mas com ciúme de Siri, Levante prefere esconder toda a história de Alpe, o Sharp do pedaço. Atice acredita que Siri está a cada dia pior em sua loucura e ainda envolveu o namorado. Apavorada, Atice ainda tem Bahá para salvá-la. Além dos problemas de Siri que aumentam todo santo dia. Levante guarda em si o segredo de Alpe, mas Enven acaba descobrindo esse novo segredo. Preocupado com essa nova verdade sobre Alpe que veio à tona, Enven pega várias encomendas de costura. Enquanto isso, Atice busca uma solução para a filha Bahá por se sentir culpada. Levante pensa em evitar Siri para impedir-a de se encontrar com Alpe. Ele teme que Siri fique com o morto vivo. Ele imagina que Siri também pode levar a pior após ser sequestrado pelos bandidos. A própria filha louca de Atice também teme os capazes de Soate ao desejar se aproximar de Sharp outras vezes. Levante então procura não contar mais nada para Siri, que fica louca com o afastamento do namorado. Seu Enven resolve procurar Siri para saber como Sharp está vivo. Levante teme perder a namorada louca para Alpe porque Sharp virou um milionário. Enven sabe que somente Siri deve saber de toda a verdade e vai cobrar em falar com o próprio pai de Duruki em Insan. Em um primeiro momento, Sharp vai negar se encontrar com o pai de Siri. A irmã maluca de Bahá fica pressionada quando Enven cobra uma conversa com o marido de Bahá. Atice fica entarrecida com toda essa confusão. Siri começa a chorar de novo. Levante fica sem saber o que fazer. Enven fica revoltado com a choradeira da filha mimada do pedaço. Siri fica em desespero com a cobrança de seu pai. Com os olhos emburgalhados, a Siri cascuda e diz ao pai que Sharp não deseja vê-lo e que ele deseja ver Bahá. A raiva é de Siri que ela não deseja esse encontro. Enven questiona onde Sharp esteve esse tempo todo. E como Bahá nunca soube do paradeiro do marido, questiona o pai, a filha maluca. Levante sabe que Siri está no beco sem saída. A Atice teme o que pode acontecer entre seu marido e a filha louca. Levante percebe que ele deve contar tudo a Sharp antes que seja tarde. O rapaz pensa em falar com Sharp que o empresário deve falar com o pai de Siri. Levante acredita que assim ele vai salvar Siri da pressão de seu Enven. Enquanto Siri deseja impedir o encontro entre seu pai e seu ex-amante. A megera da Siri sabe que Sharp vai contar a Enven que ela incentivou os bandidos com jogarem nas águas. Atice e sua mãe também saberá de sua grande maldade com o marido de Bahá. Enven disse que precisa falar com Sharp para saber de toda a verdade que Siri esconde esses anos todos. Enquanto isso, Seida, ao lado de Bahá, diz que vai ajudar seu Enven com as suas novas encomendas. O padrasto de Bahá agradece a ajuda de Seida. Atice conta a Jali que vai procurar outra irmã de Bahá. Jali tenta cuidar de seu filho Bora, mas o menino pergunta pelo pai. Siri e Levante ficam no dilema em conversar com Sharp sobre o pedido de Enven. Faiate cuida de suas costuras e pensa ao mesmo tempo como será sua conversa com o pai de Duruque. Enven está louco para saber o que houve no desaparecimento de Sharp. Bahá e Arif ficam prestes a se declarar. Seida e Elis cobram Arif em conversar com Bahá antes que seis da tarde. Arif temo que Bahá pode lhe dizer. Enven volta a cobrar Siri se Sharp já confirmou o encontro deles. Com raiva de Siri, Sharp nega o pedido do alfaiate. Furioso, o pai de Siri diz para mandar dizer a ele que se Sharp não marcar o encontro, ele vai à polícia denunciá-lo. Apavorada, Siri passa o recado para o ex-amante. Temendo ser descoberto da pior maneira possível, Sharp finalmente aceita falar com o pai de Siri. Elis recebe o sinal verde para finalmente conversar com Sharp. Bahá questiona ao quadrasto o que está acontecendo. Mas Enven teme que Bahá piore de saúde ao descobrir que o marido está vivinho da Silva. A Tice tem um encontro entre Eve e Sharp. Bahá fica desconfiada com a saideira de Eve. Eve diz que vai pressionar Sharp a contar toda a verdade pelo seu sumiço e abandonar os filhos. Siri teme que Sharp fale demais e conte que ela é a verdadeira culpada de seu sumiço na balsa. Sharp aceitou o encontro na esperança de saber o que aconteceu com Bahá e seus filhos. Arif imagina como ele deve conversar com Bahá e pensa em um local diferente para um novo casal do pedaço. Siri pede que Levante volte a seguir os passos de Alpe, pois ela teme que um encontro entre Sharp e Bahá possa acontecer em breve. Eve nega contar a nova verdade para Bahá ao dizer que vai resolver algo, enquanto os olhos de Arif estão fixos em Bahá. Bahá fica envergonhada com a olhadeira de Arif. Nissan questiona se Arif gosta de alguém. Arif nega a contar que ama Bahá. Nissan acaba rindo junto com Duruki. Nissan e Duruki já perceberam algo no ar. Eve vai ao encontro de Sharp. Siri teme que o pai dela confirme que ela é um monstro e assassina. E sabe que o pai vai questionar Sharp pelo que aconteceu lá na balsa. Siri pensa em usar Levante para impedir o encontro do pai com seu ex-amante de última hora. O rapaz nega o pedido de uma maluca do pedaço. Desesperada, Siri teme que Bahá possa saber sobre Sharp por intermédio de seu pai. Sharp revela a Eve que deseja saber sobre Bahá e seus filhos, como eles morreram. O pai de Siri fica em choque com as palavras de Sharp. Eve percebe que Sharp não sabe que Bahá e seus filhos estão vivos. O pai de Siri acaba desmaiando ao descobrir essa nova verdade. Bahá, muito doente, nem imagina que Sharp está vivo. Arif parece que chegou tarde demais para se declarar para o seu amor Bahá. Mas a irmã de Siri nega viver um amor por causa de sua doença. Arif conta a Bahá que ficará com ela por amor até a morte. Even teme contar de que Sharp está vivo para Bahá após levar um susto e bater no hospital. Sharp é quem leva o pai de Siri à emergência. Piril pensa em voltar ao perceber que Alpe não voltará aos Estados Unidos. Siri pensa em mostrar aos pais os três túmulos, o de Bahá e o dos dois filhos de Sharp. Atice descobre que Eve bateu no hospital. Siri culpa Bahá por seu pai estar no hospital entre a vida e a morte. Bahá fica abismada com as acusações de sua irmã malvada. Os filhos de Bahá ficam preocupados com o estado de Even. Bahá e Siri se encaram olho no olho. Levante tenta seguir os passos de Sharp. O rapaz sabe que o empresário tem uma vida de mistérios. Siri pressiona Bahá pelo estado crítico de Even. Bahá sente a indiferença de sua irmã à sua pessoa. Com Even se recuperando, Bahá fica aliviada com a melhora de seu padrasto. Even passou um momento difícil, mas ele consegue voltar à vida. Siri fica revoltado com a presença de Bahá. A filha Luca de Atice tenta fingir diante de Bahá. Bahá e seus filhos ficam felizes com a volta de seu Even. Sharp segue em trabalho sob os olhos de Levante. Sharp pensa em procurar Even após sua alta no hospital. Em seu escritório, Sharp pensa como seria ele se encontrar com Bahá. Mas Sharp chora ao saber que eles não estão mais vivos. Levante procura novas pistas sobre o empresário. Piril revela a seu pai que vai voltar para casa e deixar os Estados Unidos. Piril tem que Julide pode falar a seu marido sobre Bahá e os filhos deles. Julide pensa em contar toda a verdade ao filho. Sharp volta a questionar a mãe se ela sabe de alguma coisa que ele não sabe. Julide imagina qual seria a felicidade de Sharp ao saber que Bahá está viva e os seus filhos. Desnoteada ao saber de tudo, Julide deixa a mansão do poderoso Suat. Ela vai atrás de Sharp para contar toda a verdade. Sharp fica surpreso com a visita de sua mãe misteriosa. Bahá questiona a Even o que houve antes dele bater no hospital. O alfaiate omite a verdade do que aconteceu. Ele teme que Bahá passe mal com a nova descoberta. Enquanto que Sharp não sabe de toda a verdade sobre Bahá. Even fica intrigado com as últimas palavras de Sharp. O bom velhinho imagina a alegria de Nissan e Duruque ao descobrirem que o pai deles está vivo. Sharp descobre que Piril voltou à sua vida. Bahá não consegue puxar nada de Even. Ela mesmo assim fica desconfiada. Siri fica doida para saber da conversa entre Sharp e seu pai que passou mal. Levante diz não saber de nada. Bahá agradece por sobreviver mais um dia. Mas ela teme o futuro de seus filhos ao sentir as dores. Suat deseja impedir a aproximação de Sharp e Bahá. Bahá nem imagina que o marido está mais perto do que nunca. Siri pretende impedir de Sharp rever Bahá. Enquanto que Bahá sofre com as suas dores. Bahá fica triste em não poder cuidar dos filhos como antes. Siri desesperada tenta falar com Sharp. Antes que ele descubra a verdade sobre Bahá. Suat começa a desejar Siri ao seu lado ao usar o seu poder de riqueza. Após as ameaças, Suat deseja conquistar o coração da jovem com as suas novas artimanhas. Enquanto isso, Siri imagina como impediu o encontro entre Bahá e Sharp com a ajuda de Levante. A megera amor da Siri deseja acabar com Bahá. Além de não doar sua amendura óssea. A cobra cascavel da Siri volta a aprontar novamente. Como no começo da novela turca da Record. A qualquer custo, Siri também deseja impedir um novo encontro entre seu pai e seu ex-amante. Pois Envy volta a falar com Siri sobre Sharp. Ao mesmo tempo, Siri tem agora o seu Suat em seus pés. Sharp volta a cobrar Siri sobre o que aconteceu com Bahá e seus filhos. Suat manda que Munin volte a pressionar Siri e atrague sua presença. Munin, sem alternativas, volta a vigiar Siri e Sharp ao mesmo tempo. Suat tem uma nova ideia para segurar Siri em seu poder. Suat ordena que o seu capanga resolva logo isso. Enquanto que Sharp não desiste de procurar informações sobre a sua antiga família. Preocupado, Suat ordena que Siri mude os pensamentos de Sharp sobre a sua primeira família. Siri, mais uma vez, conta a Sharp que a sua família morreu num incêndio. Desconfiado, Sharp diz não acreditar nessa história. Com o aparecimento de Even, Sharp acredita que a história de Siri é outra. Siri nem deseja imaginar Sharp e Bahá juntos. Even impressiona Siri sobre uma nova descoberta do que Sharp falou. Que Sharp acredita que Bahá e seus filhos já partiram dessa para melhor. Com os olhos arregalados, Even pressiona a mejeira mentirosa. Siri se lembra das ameaças de Suat e nega contar a verdade. Revoltado, Sharp não consegue resposta sobre Bahá. Mas não sabe Siri que o seu segredo está prestes a explodir. O que ela fez com Sharp na balsa está prestes a ser descoberto por Bahá. Sharp volta a pressionar o seu sogro Suat. Mas o bandido diz não saber de nada do que já lhe contou. Temendo o chefão poderoso, Julie nega contar a verdade. Mas que o filho abra os olhos. Sharp cobra a mãe de contar toda a verdade. O que Suat e Peril escondem dele. Julie, triste, só diz que os dois estão lhe enganando. Bahá e os meus filhos, o que houve com eles? Pressiona Sharp a sua mãe. A presença de Even parece que trouxe uma nova esperança a Sharp. Fora de si, Sharp pressiona todos à sua volta. Siri levante a vista o Sharp saindo do carro em busca de resposta. Em seu carro, Sharp imagina o que fazer agora com Peril voltando à sua vida. Siri teme que os seus pais contem a Bahá que Sharp está vivo. Even se aproxima de Siri ao questionar que história é essa de Bahá e seus netos estarem no cemitério. Siri fica nervosa e demora a responder. Even diz querer saber dessa história. Com medo do que pode acontecer em sua vida, Siri tenta fugir de seu pai. Suat está com os dias contados. Deseja se vingar a Siri. Sharp vai atar de Even para saber sobre Bahá. Siri é aconselhada a dizer tudo para o seu pai. A tícia acredita que seria melhor Bahá saber logo de tudo antes de acontecer o pior com a filha. Com Siri em sua frente, Sharp não acredita na nova história da jovem maluca. Even conversa com a tícia sobre as histórias de Siri. A tícia acredita que Siri deve estar vivendo em dois mundos. Uma mentira e uma verdade. Sharp deseja que Even conte a versão dele sobre o que aconteceu com Bahá e seus filhos. Even pede que a filha não conte mais nada, pois não acredita nela. Even questiona como Sharp está vivo, sem saber da verdade que Peril esconde. Sharp diz a Even não saber de tudo, pois ele perdeu a memória na época do acidente. Siri deseja impedir o encontro de Bahá e Sharp, pois a Megera acredita que a sua irmã mais velha não irá durar muito tempo. Siri afirma que vai continuar negando doar sua medura óssea. A filha louca de a tícia afirma que deseja Bahá morrer do que ela voltar para Sharp. A tícia pede para Siri olhar para Bahá com outros olhos, de que ela é sua irmã. Even, por outro lado, teme que Bahá não se recupere a tempo. Sharp diz que Siri tem o dever de contar tudo. Enquanto que Bahá sofre ardores e pensa nas suas escolhas até ali. Siri afirma a Sharp que já contou tudo que sabe. Sharp questiona se os capães de Suat a pressionaram a mentir para ele. Temendo o encontro entre Sharp e Bahá, Siri diz que já falou tudo. Revoltado, Sharp bate a porta do carro e vai embora. Siri fica com um sorriso irônico. Comente aí, você deseja que Bahá fique com Sharp ou Arif? Deixe um seus comentários.